Linda, só você me fascina Do teu corpo, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Que me ama, tudo pode vencer Bem, seu gosto diferente Nunca mais ninguém faz Então parte de mim O mundo faz som Bem, seu gosto diferente Nunca mais ninguém vê Faz parte de mim Faz parte de nós Só eu e você Oh, linda, só você me fascina Que me ama, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Que me ama, tudo pode vencer Bem, seu gosto diferente Nunca mais ninguém faz Então parte de mim O mundo faz som Bem, seu gosto diferente Nunca mais ninguém vê Faz parte de mim O mundo faz som Só eu e você Oh, linda O mundo faz O mundo faz som Bem, seu gosto diferente Nunca mais ninguém vê Então parte de mim O mundo faz som Bem, seu gosto diferente Nunca mais ninguém vê Oh, linda Oh, linda Nunca mais tenha medo Oh, meu sonho Diga quem é você Oh, livre Nunca mais tenha medo Você me ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Que me ama, tudo pode vencer Oh, linda Oh, linda Oh, linda Nunca mais tenha medo Oh, linda Oh, linda Que me ama, tudo pode vencer Oh, linda Oh, linda Oh, linda